Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer, professora de Direito da Criança e do Adolescente e de Direito do Consumidor aqui no Grão AB e eu vim trazer para você uma dica de Direito do Consumidor sobre um tema muito interessante, tanto para a prova quanto para a vida prática. Eu estou falando com você do super endividamento. Nós bem sabemos que mais de 70% das famílias brasileiras estão super endividadas. Isso quer dizer que nós estamos comprometidos no mínimo existencial. Moradia, alimentação, lazer, transporte, educação e saúde. Eu costumo dizer maltes, para você lembrar qual é esse mínimo existencial. Só que, se eu tiver um consumidor, pessoa física, de boa fé, que está super endividado, que está comprometido no seu mínimo existencial, afastadas aqui dívidas de luxo ou com produtos de alto valor, mas comprometidas no seu mínimo existencial por conta de dívidas também do cotidiano da vida do consumidor, nós temos a alternativa de buscar a conciliação no super endividamento à luz dos artigos 104A a 104C. Lembrando que o consumidor super endividado está conceituado no artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse consumidor super endividado pode fazer o levantamento de todas as suas dívidas de consumo e, então, estabelecer um plano de pagamento para que, então, esse consumidor fique em dia com as dívidas vencidas e vincendas num prazo de até 5 anos. Vou te dar um exemplo muito simples. O consumidor está com uma dívida gigantesca no cartão de crédito, não está conseguindo pôr em ordem e isso está comprometendo as outras dívidas de consumo. Água, luz, telefone, plano de saúde, supermercado, empréstimo no banco e assim por diante. Dívidas de consumo. Então, esse consumidor vai fazer o seu plano de pagamento, vai chamar todos os seus credores, fornecedores nas relações de consumo e vai propor uma conciliação no super endividamento. De maneira que nós vamos ter uma audiência pré-processual. E aí nós vamos tentar estabelecer um ajuste para que esse consumidor, no prazo de até 5 anos, como te disse, coloque as suas dívidas em dia. E aí você vai me perguntar, mas Patrícia, você acha mesmo que o bancão gigante, poderosíssimo, vai comparecer nessa audiência? Vai. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor que não comparecer, primeira coisa, sofrerá a suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora. E se o que o consumidor dever a ele for líquido, certo e a gente já conseguir calcular o valor, então a gente já coloca esse débito no plano de pagamento e este fornecedor vai para o final da fila. Ele vai ser um dos últimos credores a receber. De modo que é bem interessante que todos os fornecedores compareçam. E se não houver acordo, se não houver conciliação quanto ao superendividamento, então nós vamos instaurar um processo judicial em que será possível a revisão dos contratos, a repactuação das dívidas e aí nós vamos ter um plano judicial compulsório. Lembrando que a decisão do juiz é um título executivo judicial. Gostou dessa dica? Deixa aí o seu like, você pode se inscrever no nosso canal e participar da melhor plataforma deste país para que você se prepare para o exame de ordem. E se inscrever no nosso canal e se inscrever no nosso canal.